A rocha Bernardinho, filho do nosso Calenga, rapaz, Calenga o menino é show Calenga Bolosão campeão cearense aí dando a rota mais o Bernardinho, filho do Calenga aí Nem líquido, aí ó, te trocou, tá aí, te trocou pela moto, aí nem olho pra tu É show papai Bota quente, Bernardinho, tu tá com o campeão cearense, ó É, o golô dando a volta pras crianças aí, ensinando aí, ó O cara é fenomenal, campeão cearense aí, ó Bolosão, é show papai, tamo junto misturado Ei, bolô, eu tô correndo ali, eu tinha assim, machuquei esse cara que cai na frente aí, ó O cara é o bolô, a gente vê lá, mas parece um menino, mano E agora, rapaz, gerir calcaia Na Gijoca, hein, na Gijoca agora, ei Ei, Calenga, na Gijoca agora, sexta-feira Sexta-feira é na Gijoca, domingo Vai trazer o título pro papai Itapoca de novo, campeão cearense aí Essa daí falar, menina, essa aí tem história, essa motinha aí, ó É show papai, tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil, na Arena Palmeira aqui, ó Treinando com o campeão cearense, boludo É show papai, barriga do lado oficial, fez uma cobertura ao vivo O barrigo daqui ao vivo, aqui pra uma galera aqui, ó Tamo no treino aqui, quarentão, cinquentão ao vivo, pra todo o Brasil É show papai Tamo na Arena Palmeira, e aqui o representante campeão de motocross Boluzão Esse é o fenômeno de Itapoca, tamo junto E vai trazer o título pra nós Um aluzão pro sobrinho dele aí, que tá em São Paulo Ó, o homem vai correr, viu, Geryton De Gijoca, domingo Manda ajuda Manda ajuda, vamos ajudar o homem nos patrocínio, galera Isso aí, vamos ajudar o homem nos patrocínio aí O homem tá precisando de patrocínio, galera O homem é representante campeão cearense de Itapoca Tem que ter uma ajuda aí de custo aí Porque o homem tá representando muito bem a nossa Itapoca, viu Só dá ele, boluzão Cuida Vocês taxistas, Nonato Vamos ajudar o homem aí, Nonato Vocês, vocês são uma classe social Vamos ajudar o homem aí É Vamos ajudar o homem aí, que o homem tá precisando aí de patrocínio Uma corrida é cara, pra ir pra Gijoca É, tem gasto Tamo junto misturados Aí fala no nome do homem aí amanhã E o homem vai representar Itapoca em Gijoca Tamo junto misturado com o campeão cearense aqui, ó Boluzão É show, papai Bota quente, boluzão É show, papai Tamo junto misturado ao vivo aqui no treinozão Hein, tu gosta de uma motinha? Não gosta, tu? Bernardo 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 brincando mal com o pai dele aí Bernardinho É show, papai Eita Bicudo não, Bernardo Ó, Bernardo, batendo aí de dois dedos Jogando bola mal com o pai dele aqui, ó É show, papai Tamo junto misturado na arena palmeira Corre, Bernardinho É show, papai Tamo junto misturado Tá na escolinha de futebol lá do Do menino ali do É bom mesmo Bota Botei ali na estação É pelo Senai Aí o que acontece Cheguei lá só o meninão Deixa A gente tem com insônia Ele é pequenininho Bota quente, Bernardinho Eita É show, papai Jogando bola mal com o pai dele aí, ó Nonato Melhor taxista de Itapoca Tamo junto misturado É show, papai Valeu Boa tarde a todos, galera Tchau